Nós comentamos que naquele primeiro momento em que o Brasil recebeu apoio, o Brasil já tinha conhecimento suficiente para transformar em produto ou transformar em desenvolvimento. No caso de outros países em que ainda há uma certa dificuldade, porque houve um período muito maior de problemas, de realmente, em alguns países, conflitos, então há necessidade também de se estruturar essa massa crítica, há necessidade de produzir pessoas com capacidade suficiente para também aprender. Como o senhor falou, visualizando os 100 anos e priorizar a educação, acho que cabe nesse conceito. Muito obrigada. O professor Sasaki falou sobre JIRCAS e Embrapas, que pode ser feita a colaboração no terceiro país. Será que o senhor pode citar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão? Em primeiro lugar, eu queria citar que essa sessão está sendo uma sessão de muito aprendizado para mim. Gostaria de agradecer. a cooperação entre Japão e Brasil, lógico, a questão dos recursos humanos enviar do Japão. No projeto Cerrado, eu não tinha ido, mas o meu colega pesquisador, que fazia pesquisa de solos, foi ao Cerrado do Brasil, fez as pesquisas. Eu tenho escutado muito o comentário sobre esta pesquisa. Aumentar com mais vezes essas pesquisas. O método de fazer a cooperação em dois países, bilateral ou multilateral, como foi que nós podemos fazer no futuro, qual tem maior a possibilidade de se tornar real. Mas temos que colocar a priori de nós termos o relacionamento face to face, relacionamento de poder encontrar pessoalmente. Isso é muito importante. e, a partir daí, fazer a junção, o casamento. Nós também temos várias bases na África. Temos as bases de atividades dos pesquisadores japoneses. Fazer as atividades em loco, indo até o lugar. E eu acho que nós gostaríamos de colaborar nesse sentido. A importância de fazer o interlaçamento. Sobre isso, o professor Nagasawa, será que pode citar um pouco mais? Sobre o conteúdo citado agora, eu estou completamente de acordo. Se for uma organização pequena, eu achei que é preciso fazer esse correlacionamento em organizações pequenas. Eu não sou muito conhecedor do Prodecer, mas visualizando um alvo, executar vários empreendimentos. Então, o importante é ter uma visualização abrangente. Com isso, nós podemos ter um resultado mais eficiente. Por exemplo, fazer o desenvolvimento agrário. Existe a questão do meio ambiente, de infecções, animais ao ser humano, a biodiversidade. Ver o meio ambiente com vários pontos de vista. E para isso, eu preciso estar presente vários especialistas. Então, não podemos pensar apenas no desenvolvimento agrário. Com a presença de vários pontos de vista, vários ângulos, nós podemos fazer um projeto eficiente. Assim, o entrelaçamento de áreas é uma área que nós precisamos ir ampliando cada vez mais. É isso que eu queria dizer na minha apresentação. O ponto de vista japonês, o ponto de vista brasileiro. Então, aqui já vai entrar duas visualizações. Em relação ao desenvolvimento da África, então, eu acredito que podemos ter um conteúdo bem mais profundo, por existir dois pontos de visualização. Foi citado sobre o grande projeto de desenvolvimento do Cerrado, o professor Mizuno, sobre a agrofloresta. Sobre a biodiversidade, a agricultura, considerando essa diversidade. O senhor citou sobre isso no futuro, no relacionamento trilateral. Pensar nesse sentido, como é que o senhor poderia nos citar, fazer alguma visualização? O desenvolvimento em grande porte com maquinarias não é apenas isso que ele vai conseguir dar a evolução ao seu desenvolvimento. Para isso, depende da história, do meio ambiente. Então, nós precisamos pensar, visualizando mais a longo prazo, e fazer uma visualização do desenvolvimento da África do Sul. Como o professor Nagasawa citou, pensar o meio ambiente. Então, a aproximação que nós devemos sentir não é fazer aquela grande produção com maquinarias, e sim, como fazer uma boa plantação, um bom desenvolvimento agrícola. Isso, eu acho que os nossos antecessores imigrantes, eles executaram isso. Então, nós queremos aprender também daqueles nossos antepassados. No futuro, para fazer a cooperação trilateral, o professor Kattler também citou o objetivo, qual é o alvo, como é que nós vamos visualizar, como vamos angariar fundos em termos concretos para fazer a movimentação. Então, precisamos ter um orçamento para fazer isso, colocar isso na prática. Para isso, no lado japonês, nessa área, já existe um projeto que o senhor Kuramoto falou, é um projeto que a JAICA tem para executar este programa visualizando o mundo. sobre o JBPP, este programa que está sendo executado no outro país. Bom, com que objetivo, com que alvo nós podemos ir desenvolvendo? Será que o senhor pode citar um pouco sobre isso? Eu acho que tem dois enfoques, dois pontos. O primeiro ponto, como foi citado anteriormente, o relacionamento com o Brasil, nós podemos considerar já, com certeza, como um parceiro, para trabalhar junto com a América do Sul, com os países da África. Com o Brasil, fazer em conjunto, na posição equalitária, como parceiro, para atuar de maneira global, na área de alimentos, alteração da temperatura. E o segundo ponto, fazer estudos no terceiro país, estágios no terceiro país. é um novo sistema que está sendo implantado agora com a JAICA. Quando a JAICA se envolve, fazer pesquisa para pesquisa, ultrapassar isto. O resultado da pesquisa, como vai ser aplicado na região, no país, ou no globo, como nós podemos contribuir. Então, colocar na prática aquela pesquisa. Então, nós vemos esse projeto dessa maneira. Assim, o resultado da pesquisa. Como aplicar, como o empreendimento em alguma parte da África. Então, isso é o que nós gostaríamos de pensar. Como foi citado anteriormente, este programa novo. Este é que a JAICA e GSPT... tem? Obrigado.